O que é a propriedade de Tuluca? Nós temos a possibilidade de trabalhar com muitas pessoas aqui para morar aqui, trabalhar aqui, frente ao rio Amazonas, uma entrada, uma beleza aqui. Temos a possibilidade de colocar um hangar, os aviões que vamos trazer, em breve vão ficar aqui, daqui vão sair para toda a Amazonia. Estamos precisando de voluntários, voluntários para trabalhar em obras de saúde, voluntários para trabalhar em evangelismo, voluntários médicos com profissões médicas na saúde e também pilotos mecânicos para trabalhar aqui nesta grande necessidade que temos. Eu agradeço a Deus que por muito tempo estamos orando por esta possibilidade e a tia Rebeca e o tio David, um ano atrás mudamos para aqui para poder começar a trabalhar e agora Deus providenciou esta propriedade. Temos aviões preparando para trazer, estão em preparações agora mesmo e em breve com lanchas, aviões e muitos voluntários vamos, com a ajuda de Deus e os abenços de Deus, vamos colocar quatro bases. Perto de Belém, aqui em Manaus primeiro, Porto Velho, depois estava Tinga e a base aqui vai ficar como coração toda esta obra. Se Deus está te chamando para trabalhar, aqui existem oportunidades, oportunidades para conquistar o mundo e para preparar a gente para, as pessoas para a vinda de Cristo. Cristo vem em breve e esta pessoa, tio David, convida para você me acompanhar para preparar o mundo e para ver a Jesus vir e com escutar as palavras, Bem feito, servo fiel, entra ao gozo do teu Senhor. Que Deus abençoe a cada um.